3, 2, 1, GO! 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 Oi gente, tudo bom com vocês? Que também era dia de mais um vídeo Nessa semana, amanhã é o último dia E no vídeo de hoje Eu vou tentar, eu vou tentar Fazer uma coisa, mano Eu já fiz uma vez aqui no canal, deu certo Eu vou tentar fazer de novo, que é trollar A minha mãe, se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí, mano Que tá muito legal, essa semana tá muito louca E esse vídeo eu acho que vai ser Muito da hora, mano Se inscreve no canal e já deixa seu like aí Porque o vídeo vai ser bom, se Deus quiser Ela vai cair Já queria até deixar aqui um beijo pra minha mãe Linda, maravilhosa, amor da minha vida Eu te amo para todos sempre Mas, faz parte, né A gente precisa produzir conteúdo pras pessoas E quem viu a última vez que eu trolei a minha mãe Sabe que minha mãe fica nervosa E tem hora que ela fala muito, tem hora que ela fala nada Eu não sei como que vai ser Eu tô filmando de outro celular, tá Pra poder usar o meu número pra ligar pra ela Então eu não sei como está a imagem mais ou menos Mas deve estar legal Então vamos lá, sem enrolação Eu vou ligar pra ela e vou dizer que eu bati o carro Ai, Jesus amado Meu Deus do céu Oi, manozinha Mãe, você tá onde? Aqui no Pão, trabalhando Trabalhando, é? Eu não me trabalho, minha apelida era isto Ei Mano, o que aconteceu no negócio, mãe? Ai, não, pelo amor de Deus Mãe, você vai precisar muito me ajudar, mãe O papai vai me matar O que foi? Eu bati o carro, mãe Que carro? Eu do Emmanuel Eu emprestei dele pra eu fazer um negócio lá pra igreja E bati lá na frente do macro E bateu feio, ó Tu é doido, né? Mano, sabe onde eu... Maninha, mas por que tu foi nesse carro? Por que tu não é Emmanuel mesmo? Não foi Por isso que Emmanuel mesmo gosta de ir, né? Pois é Mãe, mãe, acabou com a frente do carro, mãe Eu tô aqui nessa coisa aqui do Petrópolis Tu tá aí? Aham Aí precisa vir alguém aqui, o dono do carro Mas eu não quero ligar pro papai, não Mas tem que ser ele, mano Tem que ser ele mesmo Não tem jeito, não, minha amiga Liga logo pra ele Fala logo a verdade que é Mas mãe, ele vai me brigar aqui E onde foi isso? Na frente do macro Eu passei, eu fui... E o que que tu foi fazer pra lá? Eu fui comprar um negócio lá pra igreja Ah, e tu vive fazendo o favor, irmão Pelo amor de Deus Mano, eu passei... Eu avancei Eu avancei o sinal, ó Por causa disso que vocês sofrem Vocês tem que aprender a dizer não Não, porque eu tinha que ir E pior que bateu muito, mãe, ó Bateu que nem naquela vez que o Emmanuel bateu o carro Só que foi na frente agora Tô com medo Ah, o homem mandou vir aqui Porque eu bati o carro do homem E ele queria resolver aqui Viu só fazer... Viu logo pro teu pai, mano Não vou resolver isso não, minha filha Não sei como resolver isso não Liga aí, senhora Não, não Liga você mesmo Que você vai explicar Ele vai querer saber tudo Vai logo Liga logo Tem que aprentar Mãe vai me brigar, mãe Pois é Mas liga logo Tem que assumir as coisas Pra te aprender A dizer não, não, não Quando for o teu Tu dá, mano Mas nem o teu Você tem que se valorizar Nem que fosse o teu Já, agora Agora dá um oi aqui pro meu canal Que eu tô enganando a senhora de novo Ai, mano O Profitacional Eu não acredito Olha, sinceramente Ei, Manuzinha Não bota isso aí não, mano Não grava isso não Não grava, não grava, não grava Não grava Não, mãe É só brincadeira Não, mas não põe isso não Eu não gosto disso não Eu tenho vergonha Tem que vergonha Tem que vergonha Não Foi isso Mas eu sabia que eu tava achando estranho Porque eu vi que tu tava assim no início Muito tranquilinha Porque quando tu acontece isso Fica muito desesperada E vai logo chorando Cadê a Mari? Tá aqui Eu vou postar, tá? Pode autorizar Que eu tenho que colocar no vídeo Autorização Ai, meu Deus Pelo menos eu não bati o carro Beijo que Deus quiser Vai sair tudinho isso daí Eu vou colocar tudinho Vai me desgraçar Ah, tá bom Tá Cuidado Tchau, beijo Então é isso, né? Minha mãe caiu mais uma vez Então esse é o vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Se inscreva no canal E comenta o que você achou aí E me dá mais ideias aí Pra eu trollar mais alguém, tá bom? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui Um beijão E até o próximo vídeo Tchau